Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Misericórdia, confio em Ti, ó sangue e água, ó sangue e água que jorraças, do divino coração, fonte de misericórdia, confio em Vós. Ó sangue e água que jorraças, do divino coração, fonte de misericórdia, confio em Vós. Misericórdia, infinita misericórdia, divina misericórdia, confio em Ti. Misericórdia, infinita misericórdia, divina misericórdia, confio em Ti. É com muita confiança e alegria que nós estamos aqui na cidade de Santos, na Central de Evangelização da Canção Nova. Celebrando um ano da Central de Evangelização da Canção Nova aqui em Santos. Obrigada a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estava acompanhando agora há pouco Juntos Somos Mais e está preparado para rezar o Terço da Misericórdia conosco. Padre Wélio, isso é uma alegria mesmo sair em missão. Hoje é realmente misericórdia em missão. É isso mesmo, misericórdia em missão. E ao mesmo tempo que o Senhor nos dá essa alegria, mas também a emoção de estarmos aqui, vendo o Carisma Canção Nova chegando em tantos lugares e conosco aqui nessa casa de evangelização, tantas pessoas que antes do Terço já nos cumprimentavam, dizendo que todos os dias rezam conosco o Terço da Misericórdia, até que as câmeras podem pegar aí esse povo bonito que está aqui na nossa casa de evangelização em Santos. Vamos acolher uns aos outros, nos aplaudindo, celebrando este um ano aqui dessa casa de evangelização. Graças a Deus, o Carisma Canção Nova e a misericórdia do Senhor chegando em tantas pessoas. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós sabemos que nas segundas-feiras, aqui na Central de Evangelização, tem o costume de rezar o Terço da Misericórdia. E normalmente, acompanhando o Terço da Misericórdia, que nós rezamos lá em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu saúdo cada pessoa que sempre vem rezar o Terço da Misericórdia aqui em Santos. Você veio, rezou, acompanhou aqui. Às vezes, olhando para aquela TV, pensando, ah, como eu queria rezar o Terço daqui hoje. Aconteceu. Nós estamos rezando justamente aqui em Santos. Para nós é realmente uma alegria. E esse movimento de sairmos de Cachoeira Paulista, vir rezar o Terço aqui, quando nós saímos de lá, vamos às cidades. É realmente uma grande oportunidade que Deus nos dá. Antes de entrar no ar, eu fiquei pensando, meu Deus, que alegria. E que gratidão a cada um dos nossos sócios, contribuintes da Canção Nova. Porque nós podemos levar a transmissão, transmitir o Terço da Misericórdia de tantos lugares para o Brasil inteiro. Nós estamos em Santos, aqui no estado de São Paulo. Mas sabemos que estamos chegando no Brasil inteiro e além do Brasil. Saúdo você que nos acompanha pelos aplicativos da Canção Nova, pela internet, que utilizando o nosso site tv.cancionova.com nos acompanha também. Como é bom reunir essa família tão grande de intercessão, de oração um pelos outros na misericórdia. Além dos sócios evangelizadores que contribuem muito com a Canção Nova. Aqui nós queremos agradecer ao grupo de amigos Canção Nova, que graças a Deus sustenta esse centro de evangelização aqui em Santos. Então, nossa gratidão, nosso abraço e a nossa oração também para que eles permaneçam fiéis. Onde o missionário Canção Nova não consegue chegar, nós temos os amigos que chegam. Então, nós queremos saudar todos os irmãos que são amigos da Canção Nova. E graças a eles, graças ao empenho, um ano de evangelização aqui neste local onde nós estamos. Mas além disso, eles que já realizavam a evangelização, a missa mensalmente aqui em Santos e continuam fazendo isso. Mas hoje, nessa celebração de um ano, nós estamos gratos a Deus. fazemos também uma saudação às pessoas que vão nos acompanhar na madrugada. Tanto as pessoas que rezam conosco na madrugada. Então, nossa saudação, a nossa oração, juntamente com você, nesta hora, três horas da manhã, você que está sintonizado pela TV Canção Nova. Que bom estarmos juntos. É realmente muitas pessoas reunidas, são muitas pessoas reunidas neste horário. E é isso que nós queremos. que estamos em família reunidos para mergulhar na misericórdia do Senhor. Para colocar o nosso coração unido ao coração de Deus. E eu já convido você a pegar o seu diário para que você possa se preparar para este momento no terço da misericórdia que nós meditamos um trecho do diário. Convido vocês que estão aqui por um instante a colocar a mão no coração para que possamos experimentar neste momento o que Deus tem para falar conosco. O que Deus deseja falar ao nosso coração através dessa meditação. O momento do terço da misericórdia que nós meditamos é muito frutuoso. Nós recebemos testemunhos, pessoas nos dizendo que é o próprio Deus falando ao seu coração. Então já com o coração desejoso de ouvir o Senhor vamos meditar o trecho do diário. Hoje nós meditamos o parágrafo 687 687 aqui do diário de Santa Faustina. Quando uma vez eu estava passando do corredor para a cozinha ouvi na alma estas palavras Recita sem cessar este terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais empedernido se recitar este terço uma só vez alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças desconhecidas inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. O que eu achei bonito logo no início aqui desse parágrafo é que Santa Faustina estava no dia a dia dela numa tarefa simples passando do corredor para a cozinha ela escutou a Deus. Talvez nessa hora também você é intertido com as atividades aí na sua casa até mesmo você está trabalhando ou como nós paramos um pouco agora para escutar a palavra do Senhor aqui pelo diário de Santa Faustina o Senhor realmente fala ao nosso coração e hoje ele nos ensina o valor da recitação desse texto. Qual o texto? O texto da misericórdia. Ele diz que toda a alma alcançará grande misericórdia na hora da morte. Então esse texto que nós rezaremos daqui a pouco ele já nos prepara para a hora da nossa morte para que quando nós estivermos diante do justo juiz nós possamos alcançar misericórdia. E além de nós alcançarmos misericórdia Santa Faustina ainda escreve para nós as palavras do Senhor que todo aquele pecador o terrível pecador o péssimo pecador alcançará a graça da infinita misericórdia na hora da sua morte também. Então você que acompanha agora e reza conosco o texto da misericórdia talvez é assim que você se sente talvez você diz não existe salvação para mim eu estou perdido eu digo para você ao contrário nesta hora três horas da tarde ou três da manhã você pegando o seu texto e rezando com confiança você sim alcançará a graça da misericórdia do Senhor começará a trilhar um caminho de conversão e o Senhor derramará sobre você inúmeras graças e assim eu encerro Dani olha o que o Senhor diz se recitar esse texto uma só vez aí diz aqui alcançará a graça da minha infinita misericórdia talvez você acompanhe a gente agora no leito do hospital talvez você diz é eu estou quase no último suspiro e quem sabe nesse último suspiro o Senhor te dá oportunidade de rezar o texto da misericórdia para você fazer a sua partida porque nós não somos este mundo nosso lugar é a eternidade mas enquanto nós estamos aqui vamos lá na fonte da misericórdia vamos buscar e vamos colher do Senhor as graças que ele tem para nós através desse texto então como a Dani já está aqui pega o seu texto vamos colocar as intenções que já estão aqui mas para daqui a pouco rezarmos juntos esse texto onde nós com certeza alcançaremos a misericórdia do Senhor você acredita nisso? sim amém então vamos rezar com confiança com confiança antes de começarmos o texto eu quero convidar você a levantar bem alto o texto e fazer um movimento como se você estivesse recolhendo todas as almas que você conhece e que precisam desta oração agora quem sabe você conhece alguém que está justamente agonizando ou quem sabe você que nos acompanha do hospital e está vendo tantas pessoas chegando próximo da sua última hora recolhe todas elas recolhe todas essas almas recolhe aqueles pecadores que você conhece coloca você principalmente e recolhe recolhe do mundo inteiro porque nós vamos apresentar aqui a Jesus nós vamos apresentar a misericórdia do Senhor porque ainda que esse seja o último terço da sua vida ainda que seja o último terço que você reze é ele que vai lhe valer na hora de encontrar o Senhor nós apresentamos neste momento os pedidos que chegaram aqui para nós com muita alegria hoje nós queremos celebrar o nascimento do Isaac filho do Mário e da Aline que nasceu nessa noite de hoje todas as crianças no mundo inteiro que nasceram nesse dia queremos apresentar também o Gabriel Nunes de 12 anos que há 3 anos está em coma nós pedimos ao Senhor por ele a Sônia pede oração por toda a sua família em especial para o Henrique nós pedimos também por Laurinha da Silva pela saúde de Amélia do Espírito Santo pela cirurgia de amanhã da Rosana Cardoso de Moura pela conversão de todas as famílias eu quero apresentar em especial o grupo de amigos aqui de Santos cada um dos integrantes do grupo de amigos de Santos cada um dos colaboradores que estão aqui trabalhando na central de evangelização Márcio a sua família toda a crise apresentamos todas as pessoas vocês as meninas estão ali atrás estão todos os dias aqui na central de evangelização nós colocamos vocês aqui na misericórdia do Senhor eu quero colocar como sacerdote diz que o sacerdote é esse que faz a mediação eu quero colocar a sua intenção aqui nessa caixinha de oração eu sei tantas intenções que vocês trazem necessidades físicas materiais espirituais eu coloco aqui agora estendendo as minhas mãos eu quero apresentar de Jesus cada um desses vossos filhos que estão aqui nessa casa de evangelização aqueles que rezam conosco em suas casas os desempregados aqueles que receberam o Senhor nesta hora uma indicação que estava com alguma enfermidade grave que se desesperou eu quero pedir toda a graça toda a misericórdia para que essas pessoas tenham confiança quero pedir por tantos pais que rezam conosco nesta hora que suplicam pelos seus filhos todas essas intenções Senhor aqui estão no teu coração misericordioso e você que está aqui estenda as suas mãos e apresente com confiança os seus pedidos a Jesus o Rei da misericórdia aproxime-se do trono da graça como diz a palavra e nós receberemos misericórdia as graças de Deus se colhem em um único vaso que é a confiança quanto maior pecador mais precisa da misericórdia mais digno é da misericórdia tudo isso nós apresentamos nesta hora a Jesus com confiança amém nós apresentamos pedindo ao Senhor pela conversão dos pecadores rezamos pelas nossas famílias pelos agonizantes e aflitos deste momento pelos cristãos perseguidos e nós iniciamos o terço em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre ponço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II e de Santa Faustina, sobre todas as intenções apresentadas, sobre esse centro de evangelização aqui em Santos, Dê-nos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos rezar juntos assim. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que bom que nós tivemos a oportunidade de rezar com vocês aqui, que estão aqui presentes, com você que nos acompanha de casa. E o que fica muito forte no meu coração no dia de hoje, é que cada um de nós somos responsáveis. Você que rezou o terço, você que é um apóstolo da misericórdia, você que neste momento, ainda que não tivesse conhecido o terço, mas rezou hoje, você é responsável. Por rezar por aquela pessoa que mais está necessitando. Que você conhece, sabe aonde mora, sabe o endereço e o telefone. Visite essa pessoa, ainda, como dizia o diário, Padre, ainda que seja um único terço que seja rezado. Diante do Senhor, na hora da morte, o Senhor o alcança com misericórdia. Nessa cidade, hoje, agora o convite é para quem está aqui, para quem é daqui de Santos, que você seja um anunciador da misericórdia de Deus. Você que está aqui hoje, neste um ano da Central de Evangelização, para o próximo ano, possa dar o testemunho dos frutos, de você ir em direção àquele mais necessitado. Ainda está aí com o seu terço na mão? Está? Então vamos dizer assim, eu quero levar Eu quero levar A toda a cidade de Santos A toda a cidade de Santos A misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor Rezando o terço da misericórdia Rezando o terço da misericórdia Por aqueles Por aqueles Que mais necessitam Que mais necessitam E vocês que estão em casa, digam também o nome da sua cidade E seja também um anunciador da misericórdia de Deus Amém Isso, amém Um abraço à misericórdia Pode abraçar um ao outro também Isso, abraça quem está do seu lado Nós ficamos por aqui Proclamando sempre a nossa confiança em Jesus Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva Misericórdia Infinita misericórdia Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play